Olá amigo, Sanz Armeiro fazendo a desmontagem de dois revobres com 38 taus, inclusive um revólver que está danificado a mola do percussor e danificou o percussor porque bateu muito tempo cedo e não teve retorno. Ela criou uma rebala, vou fazer a desmontagem dele para que possa ser feita uma avaliação e possivelmente fazer a situação de banho novamente porque tem muito ferro por dentro. Isso aqui é um Rossin, cinco tiros, um guerreiro, uma arma excelente que foi perdido o parafuso do tambor e eu vou desmontar também para ser feita a limpeza. Bem, vou começar inclusive aqui pela situação do Rossin, né? Funcionando normal, após voltando lá, faltando parafuso e eu vou começar tirando primeiro o parafuso da empunhadura. Por que empunhadura? Porque ela tem o formato dos dedos, empunhadura porque tem o formato dos dedos, né? Isso aqui é simplesmente o produto colocado para limpeza, que o guerreiro botava, o desengripante. Infelizmente, dá para ver direitinho aí, olha uma mancha aqui, mancha, mancha e é um relovinox da Rossin, antigo, muito bom, muito bom. Uma arma excelente, mas olha a quantidade de sujeira que ficou na arma internamente. Se ele não fosse um material, uma liga, né? Uma liga de aço inox boa, excelente, ela teria já sendo corrida como outros revólveres que tem aí a liga com o problema. Então pronto, tirei o eixo, olha a quantidade, já está inclusive furando o eixo, o ferrujo. Aqui, muitas vezes, o cidadão bota o material em um ponto e esquece que tem que fazer uma limpeza para o outro produto. Então está aqui o Rossin. Vou procurar ser rápido para o vídeo não ficar grande. E ele só está afrontando os parafusos com facilidade, porque eu coloquei ele na água quente, de onde, na realidade, ele já limpou uma parte, porém o restante ainda continua, só sai na escova. Bom, velho, tirei os dois parafusos da cama da caixa de mecanismo e agora vou... Olha lá, velho. Olha. Olha a sujeira interna. trava de segurança, o pessoal fala que a revolver tem trava de segurança, tem roçando aqui a arma. Olha a situação. Está dando para ver isso, assim? Pronto. Vou procurar ser mais rápido. Para que possa, na realidade, tirei a haste da mão a real, a mão a real do assento, tirei o cão, tirei o impulso do gatilho e mola. Horrível, horrível, horrível. Olha a situação da arma. Olha a situação da arma. É uma pena que o nosso símbolo de segurança, em certos momentos, não tenha cuidado com o material que, na realidade, dá segurança a ele mesmo. Nessa hora, a gente procura muito para Deus, mas se você tem Deus e você não zela por você, você não tem nada. Esses revolvos da Rossi aqui, olha, esse funcionamento é o mesmo do Smith & Wesson. É um dos melhores revolvos que nós temos no Brasil, é o Rossi, que hoje em dia pertence à fábrica da Talos. Porém, eles ainda não lançaram, eles ainda não lançaram nenhum tipo de revólver que seja igual a esse. Modernizaram, mas não saiu nenhum modelo bom. Olha, a quantidade de ferrugem. Esse aqui é o produto desequipante. E esse ficou só localizado nos cantos. Nesses cantos assim, porque eu, eu já fiz a colocação na água para ficar melhor ele tirar, porque estavam travados os parafusos. Bom, tirei o ferroiro. Ó, o camarada não consegue abrir o tom da árvore, não é por outra coisa não, é sujeira. mesmo essa peça sendo inox fóxica, a liga de inox fóxica, ele também pode até ruge. Vou tirar o retém. Para tirar o retém do revólver rosto, você usa duas chaves de pena, uma para afastar a parte do encaixe que trava no entalho do tomor, e a outra para servir de alavanca. Retém. Perfeito. Claro, que inclusive pode se dizer muito boa. Olha aí meus amigos, a sujeira. Quer dizer, você coloca um produto na sua arma que ela, infelizmente, estava a dar problema, ele contém certas horas, não sabe o que foi, né? O produto que você usa na sua arma, ele vai identificar as coisas mais mais frágeis, né? As moas internas, a parte de onde há o funcionamento dos peixos. essa arma aqui, está com praticamente mais de um ano, foi feito serviço na nossa empresa. E eu tinha aconselhado o guerreiro que não usasse produto desengripante. Olha aí a situação. Quer dizer, o ferrugem é como câncer. Quando ele começa a penetrar, ele já passa, na realidade, a dar danos. Vou desmontar aqui mais rápido, para não ficar muito bem do vídeo. aqui. Ó, o revólver com 10, 7 tiros, 8, 6 e 5, ele tem a bucha, bucha móvel, e tem a bucha fixa. Ele não deixa, com que o tambor, caia. Solte. Então, para isso, eu uso a chá de fenda com, lavanca. Olha a quantidade de sujeira pessoal. Aqui ó. E aqui é a bucha. que é essa forma que está mostrado. Porque, de vez em quando, os guerreiros me perguntam, e essa bucha? Eu coloco um alicate, bico virado. Assim ó. E puxo. Se você quebrar essa bucha, não se preocupe, sua ala tem jeito. E provavelmente ficará até melhor, fazendo um trabalho diferente. de frente. Ó. Produto usado, produto desengripante, e hoje, que o guerreiro me falou. Ó. 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 Bem, não sei conseguindo outro bebê para montar os dois, mas isso a gente vai errado. Só devora um pouco mais quando de repente a gente tem que fazer a aplicação. Então, já tem que ir ao lado, por conta disso, a diferença entre as montagens, então aqui é assim, vou tirar a sua parte do guiador. Taurus, inclusive a quantidade de ferrugem, Taurus, isso foi o produto desinventante, já foi feito serviço da nossa empresa, mas infelizmente a gente não tem como, depois que entrega, permanecer, né? E aqui o rosque está vindo a primeira vez, vou fazer assim pessoal, ó, pronto. Vou botar a lavar e vou botar o outro para banhar e aí, depois de pronto, farei os vídeos dos dois revólveres para que os senhores possam ver. E nesse momento, agradecer a todos do apoio, a atenção que nós temos direto com nossos irmãos, dizendo o seguinte, estamos aqui para que possamos, na realidade, lutar por uma situação de união e força aos armeiros do Brasil, aos CACs, aos meus irmãos da área de segurança de todo o país. Vou mostrar aqui um irmão, um cegonheiro, que inclusive sempre fala comigo, de São Paulo, né? Camarada, 10 anos, dá para ver, Jacinto? 10 anos, irmão, é uma pessoa que inclusive sempre está conversando comigo, só tenho a agradecer. Olha aqui o comentário do nosso irmão. Então pessoal, Salles Armeiro, a disposição dos meus irmãos da área de segurança, dos CACs e dos cidadãos de bem. E se o vídeo não ficou bom, me desculpem. Aqui a gente é bem transparente, a gente usa o que tem no momento. Eu não tenho condições de montar um estúdio para fazer aquela coisa, para agradar, não. A gente faz nas nossas situações, pedindo a Deus todo dia que a gente consiga transmitir o que na realidade é bom. Informações para que as pessoas não tenham problema com armas. Salles Armeiro!